E aí galerinha, beleza? Como vai vocês e os meninos? Nós estamos aqui em Campinas. Pra quem não conhece Campinas, depois eu vou fazer um vídeo aqui mostrando Campinas pra vocês. Que é onde que tem uns camelô, tem uns três camelô de monte de loja da China, que eles falam dos chinês, que vende preço bom e barato aqui, ó. Tá, amigos, tá aqui. E a gente veio aqui no supermercado Tático. A gente ia no supermercado lá perto do Mutirama lá, que era o supermercado mais perto da gente, lá que a gente mora, né? Só que tá em construção, em reforma. E aí a gente viu que o mais próximo era esse Tático aqui, que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Que é em Campinas. Aí a gente vai entrar lá, a gente vai fazer os vídeos. Às vezes eu falo, às vezes eu não falo, viu? Porque às vezes eu vigia desse mercado, não gosto que fica filmando dentro. Aí qualquer coisa eu só filmo disfarçadamente, mostrando o preço. Porque eu quero saber qual é o preço da sua cidade. Vamos fazer uma comparação hoje junto? Se gostar desse tipo de vídeo aí, já deixa nos comentários que a gente vai fazer mais vídeos assim, valeu? Demorou. Bom, no supermercado, ou seja, eu não sei. Mas aqui tem esse tapete aqui, ó. Caseiro, feito em casa, os donos de casa, ó. Só no seu preço, o preço é... R$ 9,99. Olha o tanto. Pode escolher os modelos, ó. Bom, gente. A gente tá aqui na seção de colino. Ó, o colino mais barato é esse aqui, ó. Creme dental, sorriso. R$ 4,99. Tá caro? Tem o mais barato aqui ainda. Ó, creme dental. R$ 2,97 com gato. Acho que é esse aqui, ó. Como é o mais barato, vamos pegar esse, né? Ó, seção de margarina aqui. A quality a R$ 9,35. Aí, tem uma mais barata aqui, que é a Delícia. R$ 8,59. Deixa eu ver. Essas de 500 gramas, que eu tô falando, o preço. Ó, a mais barata é Cremosy. R$ 6,59. Só que eu acho que a melhor margarina é essa aqui, ó. Assim, é uma das que eu acho melhor. A Doriana. Acho que é esse mesmo, né? Tá R$ 9,5 a Doriana. Aí, ó. Na padaria aqui também é bem servido. Tem muita coisa gostosa. Essa rosquinha aqui é de R$ 6,75. Olha que delícia de rosca. R$ 3,40. Olha que delícia. De rosquinha com melada. Olha o meladinho dela descendo. Tô aqui nos peitos de frango. Ó, filé de peito de frango. Super frango. Resfriado. R$ 17,98. Só que eu não gosto de comprar peito de frango. Quando vem nessas embalagens aqui, que as vêm muito líquido. Vem água demais. Quando descongela, você perde quase 200 gramas aqui. É só de prejuízo. E com o osso tá barato. Mas tá R$ 12,98. Mas e o peso do osso, né? Ó, sobrecoxa. Sobrecoxa tá R$ 10,98. É bom o preço. Vou levar aqui peito. Sobrecoxa, que eu adoro sobrecoxa. Vou fazer uma receita pra nós. Ao preço dos ovos. Quantos ovos que é aqui? E 12 ovos por R$ 9,77. Aqui tem por R$ 8,45 também, ó. E esses amarelos. R$ 15,40. Esses amarelos que é engraçado. Tem gente que pensa que é caipira. Não é caipira, gente. Esses ovos aqui não é caipira. E o levanta véi. Levanta véi. R$ 166. Ovo de codorna. Aí tem essas embalagens aqui também, ó. R$ 14,70. Vem quantos ovos? 20 ovos aqui, ó. R$ 14,70. Repolho R$ 2,65. Bom, galera, aqui nós estamos nos maciante. Pra quem gosta dos maciante, o fofo. Haha, fofo. R$ 16,90. 2 litros. Rapaz, mais fofo. R$ 16,90. E esse aqui, o valor é metade do preço. Ninguém é que entende. Essa Zump. Nossa. Mão Biju, R$ 11,49. Tem de R$ 9,89. R$ 10,99. Mão Biju. Isso depende da fragança. E tem promoção também do IP. Do IP de 5 litros. Do IP de 5 litros, tá R$ 18,78. E de 2 litros, tá R$ 9,19. Agora o sabão varia de IP. Gente, mas sabão homem é caro, né? Mas tem uma que eu tava vendo aqui. É mais de R$ 20,00. R$ 28,00. De 1,6 kg. Abóbora. A Tamir é o rei da abóbora. 3,75 kg. Adoro abóbora. Abóbora é vida. Cebola o quilo, R$ 7,95. Manga. Oxe, eu vou levar umas mangas. R$ 2,77 o quilo da manga. Manga tá bonita. Cenoura em promoção. R$ 1,95 a cenoura. Oxe, mas tá. Aí, aí. Extrato. Você sabe que o extrato é a cor que a gente mais usa. Vamos ver o preço. Amor de extrato aqui tá em promoção. R$ 10,00 aqui, Tamir. R$ 0,95. Só levo se for na promoção. Se não for na promoção, eu não levo. Qual que é que é ketchup? É arisco, não é? É. Esse ketchup é gostoso. Do arisco. Doce, suave, tradicional. Até levar mais um. Eu adoro ketchup. Maionese lá, nós temos, né? Tem. Extrato, arroz, vai precisar. Feijão tem um barão, R$ 7,95. Vai levar não, feijão? Tem que fazer o feijão tropeiro. Aqui, ó. Tem azeite de 14,99. Mas é meio litro só. Quanto é meio litro? Todos é meio litro azeite? Aqui, ó. 500, 500, 500. Mas tem que ver qual que é o azeite. Esse aqui é 11,99. Gente, mas como eu acho caro o azeite. Esse aqui é óleo misto, não é azeite. Então óleo misto, não. Esse aqui é... Virgem Vegetais. Não. Nenhum óleo. É, o arroz é... Camil, 17,45. É, o arroz brejeira aqui tá 20,49. O barão tá 19,99. O arroz, 5,00. Arroz é quase meio tabelado. Mirar arroz não tem esse negócio. Bom, gente, agora o preço do feijão. Preço do barão, 7,98. Mas o feijão mais barato aqui é o... É o ouro branco, 5,98. 5,89. E o feijão? Camil, 7,99. 7,98. 8,49. Essa faixa de preço. O Dona Cota, 7,97. Preço do ouro. O que é que? Aqui é o mesmo tempo. O que é que é o case? I lay down and I stay dead Baby you get sick of being a monster Out of my head under my bed Think you're some dead Out of my nose Save me your eyes But if I lay down and I lay dead and I stay dead Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you were like a tone Never really noticed what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats and a string You don't understand the pain I bring You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more even when I've been screwed Dolls full of pins, pierce my heart straight through I've got issues in my head I like you in my bed but you keep me on read Oh, everything is like a test I better not text or I'll come up desperate But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my life Standing right there Na entrada desse supermercado sempre eles colocam alguma promoção aqui Hoje a promoção de estar em melancia, mas acho que não está em promoção não Preço, preço, 3,49 Gente, pensa numa coisa que eu gosto é melancia Eu amo melancia Ó, eu gosto sempre de andar de 2 a 3 supermercado para caçar oferta e preço Só para você ver aqui, ó Aqui se você tiver o cartão exclusivo Ah não, o app, se eu abaixar o app do Bretas Sai 18,49 Tá mais barato que lá no Tati, ó Quer dizer que já é economia Ó, um pacote de macarrão 2,29 Mas também você tem que abaixar o app no celular Bretas Leite, eu não sei se tem promoção Porque lá em casa não tem bezerro Mentira, eu tô brincando A Nafar é bolo Aqui, para quem gosta de beber um suco de groselha E os panetones, rapaz, mas que panetone caro R$ 26,49 a partir de 3 Ah, tá, tá meio de olho Aqui acho que compra é a caixa, né Porque a caixa é toda brilhosa Gente, vou falar para vocês Aqui no Bretas tem um problema seríssimo Esses tem aqui assim, para vender na promoção Que algumas coisas estão quase perdendo E outra promoção mesmo Mas muitas vezes o preço está aqui Quando você vai lá no caixa, lá é outro Então muitas vezes você tem que vir aqui comprar Tirar a foto Marcar o preço para mostrar para o caixa lá E eles tem mania também De colocar produto misturado um com o outro Você confunde achando que é um e é outro É esse problema seríssimo aqui no supermercado Bretas Música Música Tem uma sardinha Mas não, usou ela? Não, eu vou fazer o meu Ah, então é bom Então essa sardinha é bom Só compra se for na promoção Se não for na promoção Já leva o que fazer Que vai ter que fazer receita de Natal Bom, para quem gosta também Aqui no Bretas Olha que lindo, velho Eu adoro plantas Olha que coisa mais chique Aqui também você pode comprar só as plantas Aqui, ó Demorou, hein Tem uma sessãozinha aqui de balcão Só de plantas, ó Então a gente vai chegar Vamos finalizar Pegou o que está na promoção, né, Thames? Nada que sim, é promoção Então nós vamos embora Vamos chegar lá no foro Lá eu finalizo e mostro para vocês Onde que é o Bretas É nóis, não Na entrada você já viu, né Vambora, Thames? Demorou Tchau Tanto está na promoção Se levar três Tanto a compensa Que esse aqui é o Tem mais gostoso que tem skinny Tá, pode ir que eu vou pegar a melancia aqui Finalizando a compra, né Tá aqui Esse tem que nós comprou Não deixei de comprar minha melancia Que eu não sou bobo, né Finalizado o vídeo aqui Espero que vocês gostou Desse estilo de vídeo A gente sai daqui O supermercado é esse aqui É o Bretas aqui do Água Branca, né Situar Água Branca Tem um posto de gasolina Vem aqui de esquina Acho que quem mora nessa região leste Sabe onde fica, né E como eu falei para vocês Sempre quando eu vou fazer compra Eu gosto de um, dois, três Mercado E comprar só o que está na promoção Barato Sai mosquito Mosquito querendo vir junto Bom, galera Acabamos de sair lá Do supermercado do Bretas A gente passou aqui na distribuidora Para comprar refrigerante Porque o refrigerante distribuidora É mais gelado que o supermercado O supermercado costuma ser Meio assim, quente, sabe E a gente vai comprar Um refrigerante mineiro De dois litros E deixa já no comentário Nessa região, nessa cidade Tem refrigerante mineiro É o melhor refrigerante Que eu acho Aqui em Goiânia Para comprar mineiro Vamos lá Chegou em casa Ah, demorou O refrigerante Que eu estava falando Para vocês É o mineiro Olha só A gente é de Goiás Mas o melhor refrigerante Que eu gosto É esse aqui Mineiro Guaraná Gente, quem é de Goiás Sabe o que eu estou falando E olha Eu vou falar para você O refrigerante desse aqui É qual o preço De uma Coca-Cola Você tem que ler Bom, hein Mas vale a pena E aqui a melancia Mais tarde Com calorzão desse É tudo de bom, né Vespa de feriado Amanhã é feriadão Demorou Tchau, gente Obrigado E até o próximo vídeo Ui